Olá meus amores, aí vem mais um vídeo para o nosso canal, goste, compartilha, beijos! Vocês tem noção que esse lugar é nosso? Falo nosso, literalmente, gente. É do meu esposo, é meu, é dos meus filhos e também dos meus seguidores, porque eu comprei esse sítio com o dinheiro do canal, né? E eu não acredito, eu olho assim e não acredito. Tô se brincando, olha isso. Tchau. 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 Oi gente, bom dia, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, tô aqui assentada em direção à janela, porque como a gente não tem ringue lá, a gente faz o saludo natural, então tudo bem. A gente vim aqui mostrar duas coisas pra vocês que eu comprei e aí eu queria mostrar, mas ontem não deu tempo porque eu acordei atrasada, hoje como eu acordei mais cedo, assim, não deu tempo de fazer tudo que eu queria, mas já deu tempo de fazer muita coisa e também vai dar tempo de eu mostrar pra vocês. Primeira coisa que eu queria mostrar é esse protetor labial que eu comprei da Nive, que é muito bom, dá pra ver a minha boca, né? Tá bem esquisita, por quê? Tadinha, tô toda esquisita, meu cabelo tá ruim, minha cara tá ruim, enfim, é sério, tá cheia de espinha, tá bem complicado o negócio, mas a gente vai se virar como dá. Enfim, aí eu comprei ele e sério, é muito bom, se a boca de vocês estiver igual a minha sofrendo, porque quando dá um frio minha boca queima, tipo aqui em cima tá tudo vermelho, tá? A história cortou, mas eu vou continuar aqui falando, né? Enfim, é, a minha boca queima e fica toda vermelha, como vocês podem ver, né? E eu comprei ele com corzinha, aí é aí que mora o problema, como é que eu saio e passo ele aqui em cima? O que eu tô fazendo? Eu tô passando ele em casa, eu passo ele em cima, né? Passo em todo lugar que tá queimado e quando eu vou pra escola eu passo só na boca normal e aí quando eu volto eu passo ele aqui em cima. Mas enfim, tá dando certo, eu tô gostando super, porque o resultado tá muito bom. Eu fiquei um tempão usando outra coisa e não deu nenhum resultado, só piorou. Aí comprei esse e tá dando certo. Gente, a outra coisinha que eu comprei foi essa jaquetinha, olha só, ai gente, eu achei tão bonitinha. Ela foi meu pai que comprou, na verdade as duas coisas foi meu pai que comprou, né? Mas eu comprei outra, ele pagou e essa ele comprou e pagou. Gente, fala sério, que gracinha. Eu tava doidinha numa jaquetinha assim, porque eu vou fazer uma viagem. Aí acho que eu ainda não tinha comentado com vocês a viagem e ainda não vou contar o destino por agora. Vou colocar uma caixinha aí pra vocês tentarem adivinhar o destino. E vou contar só que é no estado de São Paulo. Enfim, né? E dizem que lá tá muito frio, por isso que eu comprei uma jaquetinha. Que aí dá pra eu colocar meus vestidinhos e colocar a jaquetinha. E sério, eu amei. Tô doidinha numa jaquetinha. Eu tenho uma só que ela é... Ai, como é que eu explico, gente? Ela é maior, sabe? Não é igual essa. Ela é mais jaqueta, ela é maior e a cor dela é diferente. Eu queria uma bem jeans, bem nessa cor aqui. Eu amei. Gente, vou fazer um Gaffer Fmi pra vocês, que não é assim que fala. Mas eu quero dizer, vou fazer um arrume-se comigo. E hoje tenho aula de educação física. Não pratico no esporte, mas não que eu jogo ali ao ping pong. Com muita dificuldade, por sinal. Mas, né, vou é caracterizada ou não para essa aula. Porque talvez, assim, nem é sempre, mas a gente joga uma queimada. Só que é ruim lá na sala que só tem cinco meninas. Então é muito difícil. Porque a maioria dos meninos quer jogar futebol, né? E como eles são a maioria... Mas, enfim, eu vou colocar essa calça leg. Porque você vê ela assim, você não dá nada por ela, mas ela é muito bonita. Vou colocar esta blusinha. Porque eu quero usar essa jaqueta aqui, que eu mostrei pra vocês. Porque, né, pobre não pode comprar nada que já quer usar no outro dia. Aí, se eu colocasse uma blusa de uniforme, não ia combinar. E aí é isso. Por isso eu vou colocar com a blusinha branca. Não sei ainda se vai combinar, porque nem testei, né? Mas é essa roupa que eu quero ir. Se não der certo, eu troco. Mudar a blusa, a calça, alguma coisa. Mas eu quero com a jaqueta. Gente, agora eu vou tomar um banho. Lavar meu cabelo. E já volto aqui com o cabelo finalizado. E com a roupa colocada. Anotem uns passarem preto mais bonitinho ali. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Olha lá que gracinha. Deve estar comendo a comida das galinhas, mas tudo bem. Muito bonitinho. Ó, gente. Voltei. Cabelo finalizado. Pra vocês ser rapidinho, né? Mas demorou um tempão. Aí, olha como ficou o look. Ficou a jaquetinha. Não coloquei antenas, mesmo de sempre. Eu achei que ficou bom. Gostei. E hoje, pra finalizar o cabelo... Eu usei esse creme. Ele é bem consistente. É da Sol Online. E ele é... Ele é um hidrolitrão. De coco. E aí, eu usei junto uma gelatina pra... Eu misturei os dois que dizem que... Ajuda muito nos day afters. E fica muito tempo sem finalizar. E isso é ótimo pra mim, porque... Gasta muito tempo finalizando. E é muito difícil ficar finalizando toda hora. E usei esse óleozinho que eu uso sempre. Deixa eu ler o nome. Vocês sempre me perguntam. Gente, é óleo de coco. Só que eu não acho a marca. Eu já procurei. Eu já olhei esse trem inteiro. Outro negócio... Tem um negócio escrito Farmax. Eu não sei, ó. Quer ver? Aqui tá escrito Farmax. Enfim, não sei. Aí, passei creme, né? É creme eu usei esse. Tadinho que já tá acabando. Lily. Tá acabando. E agora, passei meu perfuminho, né? Pra ele bem cheirosinha. Ai. Eu passei ele hoje... Eu vou passar ele hoje. Eu não uso ele sempre pra escola, né? Porque eu não fico gastando ele pra escola. Só que aí, quando eu... Eu quero bem cheiroso, eu coloco ele. Ai, eu vou com ele. Agora, gente, eu vou fazer um baby hair, né? Pra... Porque olha que eu tenho muito cabelinho aqui. Ai, eu vou fazer um baby hair, escovar o dente. Depois... Ai, depois eu acho que eu já tô pronta. É, acho que eu já vou tá pronta. Ó, gente. Tudo pronto. Ficou assim. Ai, passei o negócio assim na boca. Fiz baby hair. E agora eu vou correndo, porque eu tô atrasada. Ai, a vontade tá chegando. Fiz baby hair. 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 Obrigado.